Tropa, bem-vindo, olha só aqui, agora é o Zartan da linha do G.I. Joe Classified Retro Cardback. Vamos lá dar uma olhadinha e falar dele? Tropa, bem-vindos, eu sou o Juga Pereira. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa figura aqui do Zartan que chegou pra mim direto do AliExpress, né? Já que os Estados Unidos tá difícil de trazer, vamos trazer da China, não é isso? Figura bacana aqui, chegou na cartela, chegou um pouco amassada aqui em cima, né? Porque não cabe na caixa, eles dobram, né? Lamentavelmente. Tem uns movimentos aqui também que estão meio amassados. Mas dá pra quebrar o galho e fazer o vídeo desse cara aqui. Quem pediu esse vídeo, bastante pessoas pediram, mas foi o meu amigo Oliveira que pediu no post do lote que eu botei a foto dele. O Vitor Marques que fez uma solicitação lá no vídeo do Retro da Baronesa, né? No review da Baronesa Retro Cardback. E o MDZ que pediu no vídeo do Stalker. Então essas três pessoas que eu marquei aqui, se alguém mais pediu também, desculpa, eu não marquei. Mas tá aí o review do Zartan, beleza? A gente vai tirar ele da embalagem e vai comparar com as outras duas versões, tá bom? Vamos dar uma olhadinha primeiro na cartela aqui, ó. Então ele tem uma versão diferente aqui que tá meio azulado, tá vendo? Ele é azul diferente da versão anterior que aqui é preto e cinza, né? O rosto dele aqui tá meio estranho, né? Não tá muito bonito, né? Achei meio cômico demais aqui, né? E aqui, como eu disse, aqui na parte de cima, tá bem arrebentadinho. Eles dobraram essa parte aqui da cartela aqui pra poder caber na caixa, lamentavelmente. Aqui tem um logotipo de Hong Kong, né? E aqui mostra o File Card e o Roster aqui, né? Essa aqui é a Wave 2, que é o Gong Ho e o Destro. A Wave 1 é a Baronesa e a Lady Jota. Essa daqui é a Wave 3, que é o Storm Shadow e o Zartan. E a Wave 4, que não tá aqui, que é o Snake Eyes e o Crimson Guard. A maioria desses caras já tem review no canal, dá uma olhadinha no card em cima. Vocês conseguem ver todos eles, tá bom? Então aqui embaixo tem o logotipo do Hong Kong, né? E aqui em cima tem várias línguas do File Card, inclusive em português aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui, então. Ele é um mercenário e a especificidade dele primeiro é infiltração e a segunda é disfarce. O local de nascimento dele é desconhecido. Zartan é um mestre dos disfarces, ventrílogo, linguista, acrobata e contorcionista, além de dominar diversas artes marciais místicas. Beleza, artes marciais místicas é interessante, né? Bom, é isso, né? Deixa só o Sherman apresentar pra nós, hein? Sherman, vai lá e apresenta ele pra gente, por favor. Hasbro G.I. Joe Classified Series Retro Cardback Zartan. Já aproveita aí, pede aquele apoio do povo. Deixa o like. Isso aí, tropa, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo com o pessoal. Ativa o sininho, tá? E coloca lá a opção de receber todas as comunicações, todas as notificações. Assim os vídeos que forem fazendo vão aparecendo pra vocês o quanto antes. Pronto, pessoal, tirei da caixa aqui. Eu acho que essa figura não tá sendo vendida no Brasil ainda. Eu sei que o Storm Shadow já apareceu em lojas, inclusive, na Amazon. Mas esse cara aqui ainda não apareceu e é da mesma Wave. Tomara que chegue, né? Vamos dar uma olhadinha nos acessórios dele, então. Ele vem com a pistola tradicional dele aqui, ó. Tá vendo? É a pistola muito parecida com a versão vintage, mas é uma cor só, tá vendo? E não tem como colocar aqui um efeito, porque não tem um furinho aqui, né? Ele vem com esse facão aqui bem maluco, tá vendo? É bem legal. Tem uns furinhos ali, bem louco, né? Bem legal esse facão. Muito bacana. Tem até um espaço pra botar o dedo aqui, né? Bem legal. Ele vem aqui com a touca dele, tradicional, né? A gente já conhece. Ela é bem flexível e maleável. Tá vendo? Então dá pra colocar e tirar nele quando a gente quiser. Ele vem com uma máscara. Olha que legal. Uma máscara aqui sem olhos, né? Uma máscara interessante. Ele vinha com essa máscara na versão vintage também, né? Bem legal, né? Ele vem com a base do suporte. Isso aqui é muito legal, né? Todas as figuras deveriam vir com base, né? É muito bacana, né? Ajuda bastante a colocar, né? E ele vem com a mochila aqui, ó. Que também é muito parecida, similar com a anterior. Tá vendo? Tem esses buraquinhos aqui. Aqui tem uma cor diferente, né? E finalmente é uma mochila que tem função, né? Que não é só decorativa, né? Dá pra gente abrir aqui, ó. Ela. E colocar a máscara aqui dentro. Olha que legal, né? Tem pintura dentro também. Aqui, ó. Tá em cinza, né? Aqui tá em vermelho. Isso é bacana, né? Isso ajuda bastante na composição. Se a gente quiser botar a máscara aqui dentro, ó. A gente coloca a máscara ali também. E fecha aqui. Olha só. A cabeça dele é a mesma da versão anterior. Tá vendo que legal? E ele tem esse preto pintado no olho bem, bem maluco, né? Bem Mad Max, né? O olho dele aqui tem uma pupila verde. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Ele tem um olhinho bem pequenininho pintado de verde dentro, né? Mas dá pra ver. Ele tem um movimento aqui no pescoço, né? Ele tem essa bandana aqui, esse lenço, né? Ele mexe tanto pra cima quanto pra baixo aqui no pescoço. Tá vendo que? A movimentação dele é boa aqui, né? Bem legal, né? Ele tem esse colete aqui legal, né? Que ele também tinha na outra versão. Tá pintado aqui bem detalhado, né? Aqui atrás tem a parte pra encaixar a mochila aqui. Tem bastante... Não tem textura, mas tem bastante escultura aqui, né? E aqui os braços dele que também mexem aqui, né? Tem a borboleta bem pequenininha aqui, ó. Dá pra ver, né? É, quase não tem muita diferença, né? Parece uma folga, mas não... E aqui o braço dele mexe e tem uma dobra dupla aqui, ó. Que mexe aqui, né? Dá pra ele mexer bastante aqui. Tá meio durinha aqui. Depois a gente tenta. E aqui a mãozinha. Essa parte aqui do antebraço não sai, tá? Ela tá pra fora. Foi colada essa parte aqui. Então ela não sai. Tem a mãozinha aqui. Ele tem um movimento aqui, ó, né? O nó dobra bastante, né? Pra cima também, ó. Legal, né? Fica bom, né? E aqui ele mexe na cintura também. Aqui tem um logotipo. Deveria ser um dreadnought. Alguma coisa assim, né? O logotipo dele também está mais ou menos, né? E ele tem esse cinto aqui, que ele é semi-solto, tá? Ele tá preso aqui, ó. Acho que ele tá colado nessa região aqui, né? Então ele fica solto aqui, mas aqui, né? E aqui tem o espaço pra botar a bainha, pra botar o facão dele, né? Aqui na perna também ele tem um movimento de descer aqui, né? Dá pra abrir pro braço. Olha que legal. Não é isso? Mexe bastante. Baixa legal, né? Ele não tem a movimentação lateral aqui, ó. Isso é legal porque ele tá passando por cima aqui, tá vendo? Ele movimenta por dentro da perna aqui. Essa parte é legal, né? E ele tem a dobra do joelho aqui. Não tem pino, né? Isso é legal. Não tem pino. E aqui ele mexe na lateral aqui, a perna e o pé. A bota dele aqui. Uma bota bacana, né? E aqui tá o que eles acharam legal. Só não gostei muito desse roxo aqui. Achei que ficou meio forçada a barra, né? Podia ser uma cor diferente. Não precisava ser preto como na outra versão, mas podia ser um cinza, alguma coisa assim, né? A gente pode botar o capuz dele aqui, ó. Que daí fica o mais icônico, né? Olha aí, que legal. Fica bem bacana, né? Vamos pôr aqui a mochila aqui atrás. Tem que alinhar aqui, né? Se não não cabe. O facão dele vem aqui, ó. Nessa bainha aqui atrás. Entra facinho, né? Não tem problema. Vamos contar um pouquinho da história dele? Vamos lá, então. Primeiro de tudo aqui. O nome dele é desconhecido, né? E o local de nascimento do Zertan provavelmente... Também é desconhecido. Provavelmente na Europa. Especula que seja na cidade de Nice, na França. A primeira versão dele, na Hasbro, pela linha vintage, saiu na Wave 3 de 1984, né? E como diz ali embaixo, atrás do próprio file card, né? As habilidades dele, a primeira é a infiltração e a segunda é a espionagem, né? A estrela nunca lançou esse personagem no Brasil. E nos quadrinhos ele apareceu na primeira versão da revista da Marvel J. Joe, número 24, que saiu em 1984. Ele aparece no desenho também desde a primeira temporada. A história do Zertan é bastante grande também, assim como os principais personagens dos J. Joe's na Marvel, né? O Storm Shadow, Snake Eyes, Zertan, comandante cobra baronesa, Destro, Major Blood, Stalker, o General Flag, são os caras que não são mais conhecidos, né? Então eu vou contar uma parte da história do Zertan aqui que é bem comprida. Vocês vão ver que ela vai se cruzar com outras linhas de outras pessoas, mas a gente vai contando um pouquinho. Bom, ele é considerado quase tão mortal quanto o Storm Shadow e o Snake Eyes em artes marciais ali, como eu disse ali atrás, em artes marciais místicas, né? Ele é um excelente artista marcial, né? Arqueiro e mestre em disfarces. E também ele é fluente em mais de 20 línguas e dialetos, inclusive utilizando seus conhecimentos ali de ventriloquismo pra poder projetar sua voz em outros lugares e fazendo com que essas pessoas fiquem enganadas ali e saiam dos seus postos pra ele poder acessar ou dissimular com as pessoas, né? Ele, oficialmente, ele não é um operativo do cobra, né? Ele é só um mercenário, né? Ele não é funcionário, digamos assim, da organização cobra. Ele é só um mercenário, né? E ele é o líder dos Dreadnoughts, que a gente já conhece, né? Ele é meio-irmão do Zandar e da Zarana. Zarana, que eu já postei o vídeo aqui no grupo. Olha aí que bacana. O capuz aqui ajuda a prender e segurar a máscara, né? Então fica bem legal, né? Fica bem bacanão, né? Vamos falar um pouquinho mais da história dele aqui, que é comprida, né? No início da carreira dele de crimes ali, né? É uma história interessante, né? Uma pessoa ofereceu pra ele uma missão de assassinar um jovem, no qual ele aceitou por um grande pagamento. O alvo era um jovem que fazia parte de uma família que, em um acidente de automóveis, acabou matando o irmão do contratante e também toda a família do próprio jovem. Então, o Zartan se passou por um aprendiz do clã japonês, que tinha essa família, né? Pra poder se aproximar do alvo. Entretanto, o seu treinamento foi tão purificador que o Zartan decidiu deixar esse contrato de lado, deixar de seguir essa vida, né? E seguir com uma vida mais pacífica ali dos ensinamentos do clã. Porém, o contratante, percebendo essa traição do Zartan, acabou revelando ao mestre do clã as reais intenções do plano e do Zartan, porque ele tava lá, né? Então, você já conhece mais ou menos aqui a história, né? E os plot twists envolvidos aqui na história toda. Plot twist, é isso que chama, ô Sherman? Plot twist. É isso aí. E as revelações são... O nome do clã é o clã Arashikage. Vamos lá pro nosso pronunciador em japonês. Arashikage. Isso aí. O alvo era o Snake Eyes, né? O jovem era o Snake Eyes. Eu conto a história da morte da família dele no vídeo do Snake Eyes, dá uma olhada aí no card, né? E o contratante era nada mais, nada menos que o Comandante Cobra. Comandante Cobra que contratou o Zartan, na época ele não era o Comandante Cobra, pra matar o Snake Eyes, porque ele achava que o Snake Eyes tinha matado a família dele no estando de carro. O que não fazia sentido, porque o Snake Eyes estava no Vietnã nessa história. Dá uma olhadinha no vídeo do Snake Eyes estar aí em cima também. Tem um vídeo do Stocker que também conta um pouco dessa história. Bem baluco, né? Bem da hora, né? Então todas as histórias se cruzam isso tudo antes deles entrarem nas Organizações Cobras e nos J. Joe. Bom, seguindo aqui, né? Então, estando em perigo, né? O Zartan acabou conseguindo roubar uma das flechas de um outro discípulo desse clã, que acho que vocês já conhecem, chamado Tommy, né? E seguiu, né? Pra seguir com o contrato ali e matar o Snake Eyes, né? Matar o jovem. Porém, ele acaba usando essa flecha e acaba confundindo o Snake Eyes e acaba matando o mestre, né? O Hardmaster, que era tio desse rapaz chamado Tommy, né? E acabou interminando o Tommy e não o Zartan, porque ele usou a flecha dele, né? Esse Tommy que vocês conhecem é o Storm Shadow. E aí o Storm Shadow acabou jurando vingança e acabou fugindo ali da família pra tentar fazer isso. Muito maluco, né? As coisas sempre se misturam na história do J. Joe. O Larry Hammer era um cara muito interessante nesse ponto, né? Algumas curiosidades sobre o nosso amigo Zartan aqui. Então, né? O nome dele é um anagrama pra palavra do nome do Tarzan. Não foi invenção do Larry Hammer, né? Ele apenas gostou da ideia que alguém sugeriu, só mudando a posição das letras, né? De Tarzan vira Zartan, né? Muito interessante, né? E um ponto interessante é que quando o Larry Hammer criou o Zartan, né? Essa habilidade que ele tem de transformação e de se passar, disfarce, mudar de cor. Ele, no início da ideia dele, o Zartan seria um mutante que tinha ali uma espécie de poder limitado de transformação corporal e modificação da voz também. Bem legal, né? Depois isso tudo, esse resolveu desvincular uma coisa da outra. Mas a ideia inicial do Larry Hammer era essa. Bom, vamos lá. Vamos dar uma nota pra esse cara aqui. O que vocês acharam dele? Eu gostei. É bem legal, tá bem simples. Não gostei desse roxo aqui. Eu acho que não faz muito sentido. Tem um pouquinho acessório e tal, não sei se das quantas. Eu vou dar uma nota 7,5 pra ele. As outras versões do Zartan estão bem mais legais. Eu vou trazer aqui e a gente vai comparar. Então, 7,5 pra esse cara aí. Beleza? Olha aí, pessoal. Trouxe, então, as três versões dele aqui. Então, a gente pode comparar. Então, essa daqui é a primeira versão que saiu no Cobra Island, né? E essa aqui é a versão, aquela Master of Disguise que vem naquela caixa especial. Essas duas figuras não tem review no canal ainda, então eu posso fazer na sequência. Então, na verdade, esta figura aqui e essa figura aqui tem exatamente o mesmo molde. O interessante é que a cor dele aqui, né? O tom aqui tá bem pálido, indo pra um cinza, né? Ou pra um amarelo mais escuro. Tá um verde escuro. E aqui tá uma cor de pele bem mais rosada, né? Bem interessante, né? Essa cor aqui é muito parecida com essa daqui, né? Mas esse molde aqui é exatamente esse molde aqui. Não tem diferença nenhuma nem nos acessórios. Tá vendo que aqui, inclusive, ele tem acessórios pendurados aqui. A mochila também é a mesma. A arma é a mesma. O facão também é o mesmo. Só tem menos acessórios. E também vem com máscara. Esse também vem com máscara, né? Esse cara aqui, né? Por sinal, essa versão aqui do Master of Disguise, ele é totalmente diferente. Totalmente diferente não. Ele é bem diferente, né? As pernas são as mesmas, mas o colete aqui, ele é diferente desse colete aqui. E tem muito mais acessórios como essa arma sensacional. Esse rifle sniper aí. Beleza? Vamos comparar com outras figuras. Então, só pra gente ter uma ideia de tamanho. Pera aí. Olha aí. Então, eu trouxe ele aqui com o Homem de Ferro da Marvel Legends, né? Ideia do meu amigo Bruno Leonardo, que pediu pra sempre comparar. Com o tamanho com outras linhas, né? E aqui a própria rasva, a linha nova aqui do Power Rangers. Bem legal, né? Vamos trocando aqui, então. Esse cara aqui na escala do Moto Origins. E aqui a escala da Super 7 do Bet azul aqui, ó. Bem legal, né? Esse cara tá bem grandão. Esse cara tem review no canal. Podem dar uma olhada. Vai estar no card aí em cima. Aqui é 7 polegadas. Esse aqui é 6 polegadas. Esse aqui é 5,5. É isso aí. É isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Então, muito obrigado por chegar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e... Yo, Joe!